Olá, hoje quero ter uma conversa bem séria com você sobre uma doença muito conhecida, mas que pode causar sérios problemas na gravidez e inclusive é uma das principais causadoras dessas sequências de aborto que com certeza você conhece alguém que já teve. A trombofilia é uma condição médica caracterizada por um aumento na tendência de formação de coágulos sanguíneos no corpo. Deixa eu te explicar. Esses coágulos podem ocorrer em diferentes partes do corpo, incluindo as veias das pernas e os pulmões. No entanto, quando se trata de mulheres grávidas, a trombofilia pode ser particularmente perigosa. A youtuber Amanda Brancy Forte compartilhou que tem alto risco de ter trombofilia e ela está contando a experiência do tratamento dela no vídeo que vou deixar na descrição. Aproveita para se inscrever lá no canal dela também, que tem muita coisa boa sobre maternidade e gravidez e em breve ela vai ter um neném lindo. E se você é nova por aqui, se inscreve com a gente também. Toda semana tem dois vídeos novos para você. Vem com a gente! Durante a gravidez, o corpo vai passar por várias mudanças fisiológicas significativas, incluindo um aumento na produção de hormônios e na viscosidade do sangue. Isso pode tornar as mulheres grávidas mais suscetíveis à trombofilia, especialmente se já possuem fatores de riscos adicionais, como histórico familiar de coágulos sanguíneos ou obesidade. Uma das principais preocupações com a trombofilia durante a gravidez é o aumento do risco de abortos de repetição. Quando um coágulo sanguíneo se forma em uma veia, que leva o sangue ao útero, isso pode afetar o fluxo sanguíneo para o feto em desenvolvimento, resultando em aborto espontâneo. Além disso, coágulos sanguíneos maiores podem bloquear a circulação sanguínea para a placenta, impedindo que o neném receba oxigênio e nutrientes suficientes para se desenvolver adequadamente. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado da trombofilia durante a gravidez são essenciais para garantir uma gestação saudável. Inclusive, foi isso que aconteceu com a Amandinha, o que permitiu que ela tratasse o problema antes de ele acontecer. As mulheres que têm histórico de abortos de repetição ou outros fatores de risco devem ser avaliadas quanto à presença de trombofilia antes de engravidar ou o mais cedo possível na gestação. O tratamento pode incluir o uso de medicamentos anticoagulantes para prevenir a formação de coágulos sanguíneos e garantir um fluxo sanguíneo adequado para o feto. Em resumo, a trombofilia é uma condição médica que pode ter implicações graves na gravidez, incluindo abortos de repetição e é importante que as mulheres grávidas com fatores de riscos adicionais sejam avaliadas o quanto antes a respeito da presença de trombofilia e recebam tratamento adequado para garantir uma gestação saudável e segura para a mãe e o bebê. E aí? Já conhecia essa doença? Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever. A gente volta logo logo. Um grande beijo e até a próxima.